Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... Quando você trabalha sério, as coisas acontecem. Então, desde a minha chegada aqui, foi sempre assim. Eu sempre fui jogador profissional muito fácil. Então, sempre procurei fazer o meu melhor dentro de campo, para que no final a gente pudesse ser reconhecido. Bravo!